E aí pessoal, tudo bom? É o Dupomper aqui no canal 3Durso, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo pra conhecer o nosso canal. Se já acompanha o canal, aquele muito obrigado por estar de volta. Não deixa de deixar o like aí no grupo do nosso vídeo e também se inscrever no canal pra ficar sabendo todas as novidades que nós lançamos. E hoje eu vou trazer esse cara aqui, ó, o Canvas, esse jogo de tão lindo, tão lindo que nem o nome na capa botam, por quê? Porque ele é feito até pra se pendurar na parede como se fosse um quadro. E em Canvas nós somos pintores, nós estamos produzindo nossos quadros, nossas obras de artes. Então ele é um jogo onde a gente usa umas cartinhas transparentes que a gente vai sobrepondo eles. Vocês vão ver que a regra é muito simples, é a regra em 5 minutos. Mas é aquele jogo de regra de 5 minutos que explode a cabeça. Simples, mas assim, ó, queima uma mufa muito legal. A gente tem as cartas ali, vocês vão ver, a gente faz... Tu usa 3 cartas pra fazer um quadro, elas são transparentes. E a ordem que tu sobrepõe em elas faz diferença. Cada jogo vai ter 4 tipos de pontuações, até uma quinta pontuação que é a da carta. E o que acontece? Tu vai tentar maximizar aquelas pontuações pra tua obra de arte, o quê? Ter a maior quantidade de pontuações possíveis por vez. Tu vai fazer 3 obras de artes durante o jogo. Só que pra tu fazer isso, tu tem que saber colocar as cartas na ordem certa. Às vezes tu compra uma carta, mas se tu bota ela atrás ou bota na frente ou bota no meio, já muda bastante coisa. Então é um jogo assim, ó, super simples mesmo, vocês vão ver, mas quebrou uma mufa. Queima uma mufa muito legal. Eu demorei pra conhecer um pouco ele, conheci, e aí ele realmente me surpreendeu demais. Achei ele bem diferente, bem bacana. E então resolvi fazer esse vídeo de regras aí. Então como eu falei, gostei demais. E de novo, regras fáceis, eu adoro jogos assim, vou dizer assim, jogos de design elegante. É uma regra fácil, mas por trás ali tem muito pensamento, muito raciocínio, saber acertar a estratégia correta. Então o Canvas é um que se, pra mim, entra nesse quesito aí, de ser um jogo de regras simples, mas com muita profundidade. Além de ter uma arte maravilhosa e uma produção espetacular. Então vamos lá, vamos conhecer a regra aqui então do Canvas lançado no Brasil pela Galápagos dos Jogos. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, então vamos aqui pro Canvas regras, onde você vê que são regras muito simples e rápidas. Primeira coisa, tu vai abrir o tabuleiro, esse tabuleirinho de pano aqui na mesa, vai colocar essas fitinhas de premiação, cada uma na sua cor correspondente. Aí tu vai pegar as cartas de pontuação e aí tem várias maneiras. Tu pode embaralhar essas cartas de pontuação e sortear quatro pra tu jogar, ou tu pode pegar algumas configurações que tem no manual prontas. Essa aqui é a que é recomendada pra primeira partida que eu deixei aqui. Ou seja, cada carta vai pontuar tua pintura de uma maneira diferente. Também vai botar as cartas de pintura aqui cinco e deixar o deckzinho aqui pra comprar. Cada jogador ganha três cartas, são as telas de fundo de pintura, cada um ganha três. E essas duas aqui que são as fitinhas de inspiração, cada um ganha quatro. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é construir três pinturas. No momento que tu termina uma pintura, tu vai pontuar ela. E no final do jogo a gente confere, quem conseguir maior quantidade de pontos é o vencedor. O jogo vai terminar quando todos os jogadores tiverem feito três pinturas. Então, o que tu pode fazer na tua vez? Tu tem duas opções onde tu realiza apenas uma. A primeira opção é o quê? Comprar uma carta de pintura. Como é que tu compra? A primeira é de graça e pra cada uma que eu quiser pegar, além da primeira, eu tenho que ir deixando fichas de inspiração no caminho. Por exemplo, se eu quero pegar essa, eu tenho que deixar uma ficha de inspiração nessa, uma outra nessa, e esse jogador compra essa carta pra sua mão. Tu vai correr imediatamente aqui pro lado e vai puxar uma nova carta de pintura. E o jogo já é o próximo jogador. Obviamente, se tu comprar uma carta que tem uma ou mais fichas de inspiração, essa ficha de inspiração acaba o quê? Vindo pra tua reserva aqui, e a gente vai sempre andando assim as cartas e repondo. Então, essa é a ação de comprar. A segunda ação possível é o quê? Baixar uma pintura. Pra te baixar uma pintura, tu tem que pegar três cartas de pintura, exatamente três, não pode ser menos nem mais, e colocar aqui dentro, e elas vão se sobrepor. Então, se eu pegar esses exemplos aqui, olha só, tu vai colocando aqui e vai se sobrepondo. E aí tu vai formar a tua pintura com três cartas, e no momento que tu baixa ela, tu vai pontuar. Uma coisa é bem importante, se em algum momento tu tiver cinco cartas de pintura na mão, tu é obrigado a baixar, então tu não pode mais comprar. Tu tem cinco, tu é obrigado a baixar uma pintura e pontuá-la. Eu vou pegar uma pintura aqui, vou fazer um exemplo pra mostrar pra vocês como é que funciona a pontuação. Então, pessoal, vamos pegar esse exemplo aqui, vocês vão ver quando vocês estiverem jogando, que faz diferença a ordem que tu coloca as cartas, porque uma pode sobrepor a outra, então é bem estratégico, bem divertido essa parte. Então, eu vou mostrar aqui como é que seria a pontuação. As cartas de pontuação no verso, elas explicam, se tu ficar com dúvida da iconografia na frente, no verso, tu tá explicando como é que funciona cada pontuação. Então, essa aqui, olha, eu tenho que ter um de cada símbolo. Repara que tem aqui, olha, tem um de cada símbolo, então essa aqui ganha essa medalhinha. Tu pode ganhar uma de cada dessas, e essa aqui tu pode ganhar mais de uma. Por exemplo, essa aqui, tu tem que ter dois triângulos. Tem dois triângulos? Tem dois triângulos. Então, tu também ganharia uma fitinha verde. Exatamente um desses, eu tenho só um desses, então também ganha uma fita, repara. E aqui eu tenho que ter as cinco cores. Eu tenho as cinco cores, eu também ganho uma fita roxa. Isso aqui seria uma combinação maravilhosa, né? Não é bem difícil tu fazer isso durante o jogo, mas no momento que tu não pontua uma dessas, tu simplesmente não pega a fita. Vamos dizer que eu tinha mais de um desses aqui, eu não pegaria a fitinha azul. E essa última aqui, que é a fitinha preta, ela depende da carta. Na minha aqui, se vocês olharem, tem ó, tu ganha uma fitinha preta por cada quadrado. Como eu tenho dois quadrados, bom, essa aqui, então eu ganho duas fitinhas pretas, que valem o quê? Dois pontos no final do jogo. E o jogo vai indo assim, pessoal. Se um jogador, vamos dizer que ficou um jogador lá que terminou antes as três pinturas que os outros jogadores, os outros jogadores ficam jogando até que todo mundo tenha três pinturas. Então não tem isso de acabar antes. Todo mundo no final vai ter três pinturas. E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar todas as fitas de todas as cores e tu vai ver quantas tu tem de cada uma pra pontuar. Vou montar um exemplo aqui pra vocês. Vamos dizer que o jogador acabou assim, duas vermelhas, duas vermelhas, pessoal, olha só, oito pontos. Três verdes, 16 pontos, então já vai pra 24. Uma azul é só um pontinho, então 25. E aqui mais três roxas dá 9, 25 com 9, 34. E ele ainda tem mais duas pretas que dão 4 pontos, 38 pontos. E aí quem tiver mais pontos é o vencedor. Se tiver empate, quem tiver mais fichas de inspiração é o vencedor. Se persistir o empate, tem que pedir alguém pra julgar as obras. Aquelas obras mais bonitas, de acordo com o juiz, é o vencedor do jogo. Certo, pessoal? Então tá aí, ele ainda tem um modo solo bem legal. E o jogo, assim, ele é simples. Vocês veem que as regras aí é cinco minutinhos, mas muito queimamufa, muito estratégico. Essa coisa de tu botar as cartas na ordem certa é bem interessante. Então recomendo muito, gostei demais do Canvas. Fiz questão aí de gravar um videozinho com ele. Valeu, galera. Até mais, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho